Vamos rodar mais um mês e agora nós lucramos 17 mil. Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki, galera bem-vindos a Gearsity aqui no canal do The Machine. Como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui já teve no canal, estou trazendo de novo. Esse jogo começou a ser desenvolvido em 2010. O lançamento dele, eu não me lembro quando foi, acho que 2016, 2017, acho que 2017 ou 2018, alguma coisa assim. Não tenho certeza, galera. Não me julguem. O link para o jogo está aqui na descrição do vídeo. E galera, esse jogo aqui é maravilhoso. Você controla, você tem uma empresa, você fabrica carros e você vende carros. Você é na indústria automobilística. O jogo é extremamente desafiador. Nunca deixou de ser atualizado, até pouco tempo não. Alguns dias atrás saiu uma nova atualização do jogo. E eu quero trazer de novo para vocês porque o jogo é bacana. O jogo está bem mais difícil. As estratégias que eu usava antigamente não dá para ser utilizadas agora. Vamos jogar, galera. Vamos lá. Vamos começar uma nova jogatina aqui. Eu deveria, sinceramente, ir jogar no Easy aqui. Mas eu vou me arriscar aí no normal. Eu vou arriscar aí no normal. O barulho estranho aqui, cara. E é isso. Basicamente é isso. Vamos começar uma nova jogatina. O nome do jogo. Vai ser série e é isso. Continuem. Um segundo. Ok? Jogo criado com sucesso. Galera, não se assustem com os gráficos do jogo, tá? Os gráficos são bons. Não é que são ruins. Eles são bons. Mas tem hora que parece que ele é meio pesado, tá? Mas eu juro para vocês que o jogo é muito legal. Galera, basicamente, primeiro você tem que escolher um lugar para viver, tá? Onde vai ser sua sede. Isso faz extremamente diferença. Quer ver por quê? Olha só. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a cidade, ela está em crescimento. Ela tem uma estrela e meia e uma estrela e meia de infraestrutura e manufacturing, capacidade de fabricação que você tem. Coisas desse tipo. Mas, em compensação, a renda per capita é de 56 dólares, que é uma boa renda, para falar a verdade. Não é uma renda ruim, não. E os trabalhadores, no geral, custam 4 dólares, certo? Então, aqui é um lugar excelente para ter fábricas, porque o preço de fabricação é baixo. Só que se eu for exportar para qualquer lugar, principalmente na América do Norte e Europa, o custo de exportação é muito caro. Então, tem isso. Tem isso dentro do jogo, tá? Nós vamos começar num início aqui razoavelmente fácil, que é aqui em Nova York, onde todo mundo tem uma renda per capita bem maior. 337 dólares, uma renda per capita bem maior. Só que, em compensação, eu pago muito mais para o trabalhador comum para fabricar as coisas para mim. Só que tem 3 milhões e meio de pessoas e ótima capacidade de crescimento. Já é grande, ainda tem capacidade de crescimento, infraestrutura maravilhosa. Habilidade dos trabalhadores maravilhosa. Enfim, aqui é um ótimo lugar para se iniciar, galera. Vamos começar aqui. E nós vamos colocar meu nome aqui, o Aka. E a companhia vai ser Wood Motors, alguma coisa assim. Wood Motors. Wood Car seria interessante também. E meu logo vai ser esse aqui, eu já tinha escolhido antes. Aqui eu posso escolher quantas AIs vão ter no jogo, tá? Eu vou com 100 AIs. Eu vou com 100 AIs. Nós poderíamos rodar com 300? Vou rodar com 100 de propósito para o jogo ficar um pouco mais rápido entre os turnos. O jogo é de turno, você toma decisões e você faz coisas. Galera, isso aqui vai ser um pouquinho mais demorado. Olha só. Hoje, antigamente, o que você precisava fazer no início, nós estamos começando o jogo em 1900, tá? Em 1900 quase não tem pessoas com grana, tá? Quase ninguém tem dinheiro para se comprar carro. Então, o que você fazia antigamente é produzir um carro extremamente barato, enquanto o tempo vai passando, a galera vai aumentando a sua capacidade de dinheiro, sei lá, o seu poder econômico, vamos dizer assim. E a partir do momento que eles vão aumentando o poder econômico, você pode fazer carros um pouco melhor, um pouco mais caro e conseguir vender esses carros um pouco mais caros. Mas a primeira coisa que você tem que fazer aqui no Gearsit é o seguinte, você vem aqui nesse livrozinho aqui, ó, pum, e você clica aqui, ó, where is the revenue, não, sales, não, também não é. Financiais, aqui, aqui, industrials, você vem aqui, body, fuel, type, demand, tá? O que eu estou olhando aqui, galera, é o seguinte, que tipo de carro, eu estou na América do Norte, certo? Clicando aqui na América do Norte para ordenar aqui a América do Norte, que tipo de carro está em alta demanda na América do Norte nesse momento? Nós temos o Phaeton, que é um tipo de carro, nós temos sedã de luxo e nós temos sedãs comuns, tá? Por exemplo, se eu produzir aqui um Roadster nesse momento, ele está acima da média, ainda não é ruim, só que já é bem pior do que os 8% aqui, por exemplo, de sedã, tá? Do que os 8.9% de Fyton, alguma coisa assim. Galera, eu vou tentar entrar na indústria de sedãs, tá? Eu vou tentar produzir carros na indústria de sedãs, tá? E agora o jogo vai brilhar, eu vou mostrar para você. Nosso departamento, nossa empresa, ela ainda não tem nenhuma marca, nem nada de carros para se produzir. Ah, galera, uma coisa que eu não comentei, esse jogo aqui, além de ser extremamente focado na indústria automobilística, você produzir seu carro, projetar as coisas, projetar o motor, poder vender esse motor, fazer marcas, fazer filiais, fazer coisas desse tipo, além de você poder fazer tudo isso dentro do jogo, vender marcas, comprar marcas, enfim, você ainda pode brincar com ações dentro do jogo. Eu posso comprar ações de outras empresas para eu poder lucrar. Eu posso comprar outras empresas para poder tomar decisões lá dentro e lucrar. Então, tem isso tudo dentro do jogo. Esse jogo é uma mistura de Plutocrase, né? Só que o Plutocrase estaria em segundo plano, questão de investir em outras empresas e tudo mais, misturado com a indústria automobilística. É maravilhoso, galera. Galera, vamos entrar aqui nessa porta aqui, me leva para o departamento de pesquisa, tá? Vamos lá para o departamento de pesquisa? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui dentro do departamento de pesquisa é onde eu vou fazer o design de chassis, de motores, de caixa de câmbio e dos meus veículos, tá? Só que, em particular, e isso é o melhor jeito de começar, eu não vou começar sempre que eu sou temoso, galera. Esse é o melhor jeito de começar, tá? Disparado. Você pode vir aqui nos contratos e você pode licenciar algum veículo, tá? Eu posso comprar a licença de produção de algum veículo e vender esse veículo para fazer grana com ele. Vamos dar uma olhada aqui no que que tem? É aqui mesmo? Contratos veículos... Não, 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 não. Perdão, galera. Não, é ali mesmo. É ali mesmo. É, definitivamente é aqui mesmo. Definitivamente é aqui mesmo. Eu quero... Todos os tipos de veículos, eu quero... Não, what? Um segundo, galera. Porque, galera, obviamente o Aki estava clicando no lugar errado. Nós temos que vir aqui em outsource, não contratos. Contratos, você pode pegar contratos de outras empresas para produzir um determinado chassis, produzir alguma coisa que ela queira, tá? E vender isso para ela. Na verdade, a gente vem em outsource, tá? E nós vemos aqui em veículos. Aqui, eu posso licenciar os meus veículos. Eu posso dar licença de produção para outras empresas dos meus veículos, tá? Cobrar royalties, cobrar preço de assinatura, cobrar franquia, coisas desse tipo. Ou eu posso também tentar comprar para mim. Vamos aqui em outsource por cheias. Eu quero comprar, certo? Vamos colocar aqui de todas as companhias. E vamos ver o que nós temos de sedã já no mercado. Já que tem 100 empresas, provavelmente alguém tem algum sedã, certo? Na verdade, tem esse aqui. Tem esse sedã aqui, Dame Ambitionides Lee, de 1900. Isso aqui é um sedã. A Dame está oferecendo ele por 1.758 por unidade. Eu poderia comprar isso aqui, mas eu queria ver... Aqui, o overhaul dele, aqui. O overhaul dele é 32, não é um overhaul ruim, não. E o custo de produção dele é 915 dólares. Está aqui, galera. Está vendo? Eu acho que eu vou licenciar esse carro. Eu vou licenciar. O custo total é muito alto. 1.700 por unidade. Se eu precisar quantas unidades abaixo do contrato vai ser por 12 meses. Ou seja, em 12 meses eu vou poder produzir esse carro e vender ele com uma mínima quantidade de unidades compradas por mês. Um segundo, galera. Ok, galera. Eu estava no lugar errado. Na verdade, nós temos que comprar a que vir na licença. Se eu venho aqui em Autosource por Chains, na verdade, eu estava fazendo um contrato onde eu ia comprar uma certa quantidade de carros daquela pessoa e eu ia simplesmente revender. Não é o que eu quero fazer. Eu quero comprar a licença de produção desse carro. Em particular, da Dame aqui, os Rides é 32 dólares. É um Rides bem barato, para falar a verdade. E o custo total que ele sairia para mim seria de 947 dólares a unidade. Além disso, 24.359 para assinar. Seria o contrato no total. Ele tem um 32 de overhaul. Ele é um carro muito bom, para falar a verdade. Ele é um carro excelente, para falar a verdade, para a gente começar a fazer grana. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Nós vamos comprar isso aqui. Eu vou começar a produzir esse carro e tentar, inclusive, bater os preços desse cara. Tentar, inclusive, bater os preços desse cara aqui, da Ambitosly. Alguma coisa assim. É a empresa, certo? Não, a Dame é a empresa. Ambitosly. Meu Deus, eu não consigo falar isso. É o nome do carro. Vamos comprar, então? Vamos fazer esse contrato? Vamos ganhar dinheiro já de início? Pum. O nome do meu modelo, que eu vou revender, vai ser o Wood. Wood. Wood Racer 1. Não, Wood. Ok, galera. Decidi. Ele vai ser o W de Wood e Journey. Por quê? Porque Journey? Porque não, você dá... Você leva a família. W Family, ele é melhor, né? Você dá, normalmente, você quer para a família. Então, Family. W Family. É isso. É isso. Vamos comprar. Pum. Pronto. É isso. Nós já temos o contrato. Vamos voltar para o escritório aqui. E aqui, nesse lugar aqui, galera, nós podemos colocar para produzir esse negócio, tá? Nós vamos produzir. O custo de produção dele é de 957. Eu vou tentar produzir aqui. Vamos produzir de cara 50 carros. Vamos calcular. Nós estamos em Nova York, tá vendo? E além da produção, de eu ter que setar a produção, pronto, você tem. Nós vamos produzir 50 carros aqui. Vamos tentar vender 50 carros. Nós temos que vir nas nossas revendedoras, tá? Nas branches aqui. E vender esse carro. Ele está saindo por 947. O jogo, ele está sugerindo 1.420. Vou vender por 1.550. Por quê? Porque eu não tenho nenhum outro concorrente ainda aqui em Nova York. Isso significa que nós podemos aproveitar a chance e ganhar muito dinheiro, tá? E ganhar muito dinheiro vendendo esse negócio. Eu garanto que nós vamos vender esse negócio, tá? Além disso, eu vou setar aqui um marketing. Vou fazer marketing desse carro, para que a gente faça dinheiro também. Eu vou setar aqui um total de... Vamos começar abaixo com o marketing. 1.000 dólares. E nós vamos fazer 1.000 dólares... Nós vamos fazer 500 dólares no jornal, tá? E 500 dólares de billboards, tá? Daquelas placas que ficam nas cidades e tudo mais, tá? E talvez 500 dólares de magazines. Magazines também é um bom lugar para se fazer propaganda dos nossos carros. 500 dólares. Perfeito, ok. Então nós vamos gastar um total de 1.500 dólares em marketing, fora a nossa produção. Perfeito, galera. Ótimo. Maravilhoso, tá? Eu vou fechar aqui, hein? Deixa eu salvar o jogo, porque de vez em quando o jogo dá uma crachada, tá? Deixa eu salvar aqui. Perfeito. Fizemos nosso primeiro movimento e ainda não rodamos nenhum turno. Nós estamos no mês 1 de 1900. Agora a segunda parte, que é uma parte importante também. Nós vamos aqui no departamento de pesquisa. E aqui está o segredo. Nós vamos em design. Nós vamos fazer nosso primeiro chassis, tá? Eu vou no modo avançado para mostrar para vocês. E aqui nós vamos escolher as peças que vão no nosso chassis. O tipo de frame do chassis, tá? Por enquanto só tem esse. Para habilitar outros, nós temos que investir em pesquisa. Para habilitar outros tipos de chassis, coisas desse tipo, tá? Então tem isso dentro do jogo. O tipo de trem de direção aqui. Eu posso ir com o RR ou com o FR, tá? O FR, se não me engano, ele é um pouquinho melhor nesse início. Porque ele é mais barato. Ele é mais fácil de se produzir. E em particular também a durabilidade dele é um pouco melhor. Esse outro, a única coisa que ele tem melhor é o peso. Ele é bem mais leve esse aqui, tá? Nós vamos com o FR. E na suspensão dianteira, nós vamos usar essa slide pillar. Suspensão trazer, nós vamos usar o leaf spring, tá? É isso que nós vamos fazer, ok? Agora, galera, é o seguinte. Eu tenho que ajustar esses slides aqui. Por exemplo, se eu quero uma estabilidade um pouco mais livre. Ou se eu quero, sei lá, investir mais na performance de design. Ou se eu quero investir mais na qualidade de materiais que eu vou utilizar para produzir essas coisas. E isso aqui tudo interfere no meu tempo de pesquisa, no meu tempo de desenvolvimento desse carro. E também no preço, tá? Tanto no preço de desenvolvimento, quanto no custo. Por exemplo, aumentando a qualidade do material no máximo aqui. Aqui embaixo, nesse lugar aqui, nós temos a estimativa de custo desse frame de 261 dólares, tá? O projeto vai custar 54 mil. Se eu abaixar tudo, olha só. 179 dólares e o projeto vai custar 39 mil, tá? Esse projeto, ele vai ser feito em 8 meses. Eu posso, por exemplo, diminuir aqui. Aliás, fazer o projeto um pouco mais devagar. Para que esse projeto seja mais... Eu consiga desenvolver um projeto um pouco mais longo e gastando bem menos dinheiro, tá vendo? Então, tem tudo isso e tudo isso tem que levar em consideração. Se você começa só com 750 mil dólares no início, tudo isso tem que levar em consideração. Eu vou ajustar essas coisas aqui para o que eu imagino que seja ok, tá? Porque nós precisamos de um carro, de um overhaul ainda, de pelo menos 32, tá? Para a gente ir ajustando essas coisas mais para frente para o nosso mercado. Então, eu vou ajustar esses slides aqui e eu já volto. Galera, antes de fazer nosso chassis, tá? Na verdade, eu vou fazer nosso motor. Por quê? Porque eu tenho que fazer um motor que cabe no chassis. Porque se eu faço um chassis, depois faço um motor e esse motor acaba não cabendo no chassis, não adiantou nada. Eu tenho que fazer outro chassis, certo? Então, vamos começar pelo motor que ele é o componente mais... Eu prefiro começar, eu acho mais fácil. Nós vamos com um flat layout, tá? Aqui tem vários tipos de motores. Alguns são os menores, alguns são mais potentes, alguns economizam mais combustível e tudo mais. Por enquanto, eu vou com um flat layout. Cilindros, nós vamos com um motor de... Quatro cilindros, talvez. Acho que quatro cilindros é mais do que eu quero. Quatro cilindros é mais do que eu quero, tá? O projeto fica um pouco mais complexo, mas eu acho que vale a pena. O custo de manufatura dele é um pouco maior, tá vendo? Só que eu acho que vale a pena. Combustível vai ser a gasolina mesmo. O tipo de válvula, nós vamos com two-stroke. RPM. Smoothness do two-stroke é bem ruim. Custo de manufatura baixo. Aqui é a manufatura e tal. Combustível. Isso aqui gasta um pouco menos. Reliability. Não. Nós vamos com L-valva. A L-valva é um pouquinho melhor pra gente, ok? E o sistema de indução nós vamos com o natural. Ele vai ser naturalmente resfriado, tá? Ok? Aqui o mesmo esquema, galera. Vamos aqui em layout, performance, tecnologia e foco no design, tá? Aqui o mesmo esquema. Se eu, por exemplo, melhorar a qualidade do material, Eu aumento o preço do meu motor, da unidade de motor. Isso, obviamente, vai influenciar no preço do meu carro final. E aumento o custo de projeto. Se eu diminuo, eu diminuo o custo e diminuo o custo do meu projeto. Mas, em compensação, eu diminuo a qualidade também. Olha só. Só aqui, overhaul de 30. Se eu aumentar tudo, overhaul de 31, tá? Então, esses slides aqui fazem total diferença. Eu vou ajustar aqui devagarzinho. Cada tipo de carro, galera, uma coisa que eu não comentei, Cada tipo de carro também tem uma exigência. Por exemplo, sedãs, obviamente, ele quer ter espaço no bagageiro, tá? Então, você tem que desenvolver um chassi um pouquinho mais longo Pra que você tenha espaço no bagageiro. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de ajustar o seu carro. Eu vou ajustar os slides e já volto. Ok, galera? Olha só. Nossos slides ficaram assim, tá? O principal é, o overhaul dele é 32, ele tem 15 de power nesse início. É um motor até bem razoável. Ele não ficou tão barato. 419 dólares pra um motor. É um motor caro, não é um motor barato. O custo de projeto dele vai ser de 32 mil em 10 meses. Então, eu planejo ter nossos componentes prontos em 10 meses. Depois, eu vou gastar mais um ano projetando o carro. Então, em mais ou menos dois anos, eu quero estar produzindo o nosso próprio carro, tá, galera? Ele não ficou tão pequeno. Ele não é um motor excelente, galera. Definitivamente, não é um motor excelente, tá? Um motor até bem complicado aqui. Talvez eu devesse fazer ele transversal. Porque, se não me engano, o length, o length maior é mais fácil de produzir do que um width maior, tá? Vamos assim, vamos fazer transversal que vai ser melhor, tá, galera? Então, eu vou mandar que isso aqui seja construindo. Vou mandar que isso aqui seja construindo. Pum. Build. Build. O nome desse chassis, ele vai ser o W Chassis 1, assim. Simples, simples. Perfeito. Então, ele já está sendo projetado. Agora, nós vamos para o chassis, galera, tá? Vamos no modo avançado aqui. Vamos selecionar o nosso frame. Vamos selecionar o nosso drive. Que eu confesso que eu não me lembro qual era o melhor. Acho que nós vamos com esse aqui que era um pouco mais barato. Um pouco mais barato. Perfeito. E agora, galera, só para vocês entenderem, eu posso selecionar o meu projeto aqui de motor para ver se esse chassis que eu estou projetando cabe. E, de fato, ele cabe tanto no width quanto no height, tá? Eu vou mexer nos slides aqui de novo. Tentar deixar o overhaul dele aqui de mais ou menos 32. E é isso. Já volto com vocês. Ok, pessoal. Esse aqui vai ser nosso frame, tá? Isso aqui vai ser nosso chassis. Ele vai ser desse jeito. Ele vai ter um overhaul de 36 com um overhaul bem alto. Mas isso significa que eu vou poder economizar um pouquinho na caixa de engrenagem, tá? Na caixa de câmbio. Então, vamos mandar construir isso aqui. Pum. Isso aqui vai ser o W. W. Chassis. Um. Olha só, galera. Dá para eu clicar aqui para eu dizer qual empresa vai produzir isso. Eu posso abrir uma empresa, uma filial, que só vai produzir minhas peças. Por exemplo, eu posso fazer isso. Daí eu compro as peças dela, o Royal, de coisas desse tipo. E daí eu produzo o carro aqui e vendo. Coisas desse tipo. Dá para fazer coisas desse tipo aqui dentro do jogo e ganhar muito dinheiro assim, tá? É bem divertido. Vamos mandar construir. Dez meses para o desenvolvimento. Ok? Gastamos uns seis mil por mês. Pum. É isso. E nós vamos agora, por último, fazer a nossa Gearbox. Vamos selecionar um tipo aqui. Manual. A Gear. Vamos de duas velocidades. Isso está maravilhoso. E vamos colocar Transaxle. Talvez. Sim. Ok. Perfeito. E vamos dizer as especificações e tudo mais aqui. Além disso, vamos selecionar nosso Engine. Aqui eu vou selecionar isso aqui só para eu ter uma ideia do resultado final. Porque se eu não mexer em nada aqui, por exemplo, o resultado final que eu vou ter de um carro é mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui, o meu resultado final. Overhaul, uma estrela e meia. Específico, uma estrela e meia. Aqui já está bem ok. E a estimativa de custo material de 899 dólares. Não é tão ruim, galera. Não é tão ruim. Não é maravilhoso. Não é maravilhoso. Está bem longe de ser maravilhoso. Mas também não é tão ruim. Ah, 319 cúbicos. Ok. Deixa eu setar essas coisas aqui. Eu já volto com vocês. Ok, pessoal. Nossa caixa de câmbio vai ser isso aqui, tá? Os slides estão aí para vocês. Se vocês quiserem jogar e copiar. Não sei se vai dar certo. O Overhaul dela é 34. É um ótimo Overhaul ainda. Mas eu fiz ela custar 200 dólares. O que é bom, tá? O que é bom. Alguma coisa tem que ser barata no nosso carro. E o motor e o chances já não eram. Então, isso aqui custando 200 dólares está ok. Vamos construir. Isso aqui vai ser o W Gearbox 1, tá? 1. Oh, crap. Está em 9 meses. Deixa eu querer ir em 10. Tudo bem. Whatever. Vamos voltar para cá, galera. Para o escritório. Eu vou salvar de novo. Por garantia. E eu vou rodar por um mês. Por quê? Porque eu quero ver as vendas do carro que nós licenciamos. Lá no início do episódio. Vamos rodar por um mês. Eu clico aqui no reloginho. Vamos rodar por um mês. Vai rodar aqui. Ele vai me dar um gráfico. Em particular, nós fizemos ótimo lucro com vendas, tá? Nós perdemos 18 vendas. Ou seja, nós podemos produzir mais carros. Porque nós queremos vender mais carros aqui na cidade de Nova York. Eu cliquei no lugar errado. Eu quero ver quem sim. Sales, tá? Nós produzimos 50 carros. Nós vendemos todos os 50. Mas nós perdemos 18 chances de venda. Dá para vender ainda mais carros. Nós lucramos aqui 17 mil com essas vendas de carro, tá, galera? Talvez seja o caso até de aumentar o valor desse carro. Em particular, nós gastamos aqui 7.797 com pesquisa. Custo de manutenção, tudo mais, né? Então, nós perdemos somente 18 mil de dinheiro nesse início. E nós estamos projetando nosso carro. Galera, isso é espetacular, tá? Isso é espetacular. Imagina se nós não estivéssemos ganhando aqueles 17 mil lá com as vendas de carro. Isso significaria que isso aqui seria menos 35 mil, tá? Então, vale muito a pena comprar uma licença de início do jogo. Começar a vender esse carro. Enquanto você começa a desenhar, a fazer o design mesmo. Fazer a produção. Fazer o projeto do seu carro, tá? Vamos voltar para cá. Eu quero ajustar coisas. Isso aqui eu vou voltar para 65, vou calcular e atribuir. E aqui o valor desses carros, eu vou subir um pouquinho, vou para 1.630, tá? Deixa eu ver se eu tenho um concorrente. Eu ainda não tenho um concorrente, então vamos aproveitar, galera. Deixa eu rodar mais um mês para a gente testar, tá? Vamos rodar mais um mês. E agora nós lucramos 17 mil. Lucramos 17 mil. Perdemos 5 chances de venda aqui, galera. Eu posso produzir ainda mais carros e vender esses carros que eu vou estar lucrando ainda, tá? Então tem isso tudo. Vamos fechar. Enquanto isso, o projeto do nosso próprio carro está continuando, galera. E é assim que nós ganhamos dinheiro dentro desse jogo, tá? Outra coisa que dá para fazer, como eu contei aqui para vocês, dá para eu pedir dinheiro do banco, dá para eu comprar ações de outras empresas. Olha aqui, ó. Tem várias... Só tem essa outra empresa que eu poderia comprar? Sério? Só você? Por enquanto? Ok. Eu poderia vir aqui e tentar comprar ela. Ela custa 49 milhões, tá vendo? Não vale. Sinceramente, não vale. Na verdade... Não. O valor de verdade dela está em 49 milhões, mas para eu comprar ela eu terei que pagar 150 milhões. Talvez não seja a melhor coisa possível comprar ela, tá? Galera, é isso, tá? Vou encerrar por aqui. Tem muito mais coisa dentro desse jogo que eu ainda não mostrei para vocês. Por exemplo, como construir fábricas em lugares melhores em outros lugares. Como construir branches. Branches são... São lugares... São revendedoras, tá? Em outros lugares. Em particular, no próximo episódio, nós vamos produzir... Nós vamos construir uma fábrica e abrir uma revendedora numa outra cidade aqui dentro dos Estados Unidos para a gente fazer mais grana, tá, galera? Galera, espero que tenham gostado. De verdade. Meu nome é o Aka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Deixa um like aí. Deixa nos comentários se você gostou. Se você quer ver mais Gear City aqui no canal. Tudo bem? Que lembração. Tchau, tchau.